Salado Nordeste, pra muitos, é ninguém não E o lasque de papá, parece Essa noite eu e você, gera na favela Rebola gostoso por os menor que tá de peça Então brota na biqueira, aproveita que a hora é essa Senta, senta com a buceta, senta, senta com a xereca Tomo rebola gostoso por os menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Só vou rebolar gostoso por os menor que tá de peça Sento com a buceta, senta, senta, senta com a xereca Sento, senta com a buceta, senta com a xereca Mare no bicho